E vamos lá, meus queridos, mais um vídeo de Anime Fighters pra vocês, gastando mais Robux, que é o que vocês amam. E hoje, podemos gastar os nossos Robux aqui no novo Deadly Star, que é de Nanatsu, mano. Então, vamos girar essas estrelinhas aqui pra ver o que dá. Eu já girei um King aqui, mas a gente tem que continuar pra ver no que dá esse negócio aqui, né, velho? Vamos lá, vamos ver se vem alguma coisa. É 200 Robux cada giro, né? Isso aqui ficou mais caro, uma impressão minha. Eu não sei não, velho. Vamos ver aqui. Opa, vai lá, meu filho. Tá difícil ou tá fácil? Beleza, giramos. E veio um Scanor de 25%, hein? Caraca, Scanor, moleque, aí sim, hein? Já gostei, cara. Então, ou já pegamos aqui também o Gotter aqui, né? Não é o Gotter, né? O boneco do Gotter. Vamos mais, mano, 5%. Agora o objetivo é 5%, porque já veio tudo, cara. A gente mal girou, mano. Agora só falta a gente girar todos os nossos Robux aqui e não vir mais nada, né, mano? Só me falta aí outro Gotter. A gente vai testar aqui como que tá os ataques aqui desses caras, né, mano? Ih, vixe, Maria. Agora vai ser complicado, viu? Vamos ver se vai vir um Shiny aí também, né? Quem sabe se vai vir um Shinyzão brabo. Ó, veio com passiva esse King, hein? E vamos continuar aqui, mano. Até vir um de 5%, hein? Não sei quantos Robux vai ser gasto com isso. Mas tomara que não tenha que gastar muito, né? Vamos lá. Opa, pegamos o Scanner com o Tactical aqui. Então tá melhorando as coisas, hein? Esses personagens, sinceramente, cara, nem sei se vale tanto a pena, mas eu tô girando mais pelo conteúdo aqui pra vocês. O 5%, né, é sempre um pensamento de que pode valer a pena. Porque em muitas atualizações já teve isso, né? Quem lembra do Shanks e do Barba Branca totalmente quebrado, né, cara? Os caras nerfaram muito eles. Mas vamos continuar aqui, né, rapaziada? E vamos lá que já foi gasto muito o Robux aqui, viu, mano? Meu Deus do céu, velho. Acho que já foi aqui... Já foi 2.000, hein? 2.400. Vamos ver se a gente tira um Shiny aqui, pelo menos, né? Pra não ficar tão feio o negócio. E mais um pouquinho... Ih, cara, esse Scanner aí tá embaçado, hein, bicho? Mas... Caramba, e os 5%, velho? Foram 15 giros aí, hein? Décimo sexto giro aqui. Ele veio rico esse aí. Rapaz... Vai pra 4.000 Robux gasto aqui já. E nada de 5%. E nada... Ah, moleque! E 5% é a Elizabeth, né, cara? Que louco, cara. Eu não esperava que a Elizabeth fosse 5%, cara. Meu Deus do céu, velho. Que da hora, cara. Então, vamos ver aqui. Vamos equipar a Lisa, mano. A Lisa... Vamos ver o poder de fogo dela aqui. Se ela é uma personagem que compensa, né? A gente sempre fica em dúvida. E, cara, quantos personagens aqui doidos, né? Mas pegamos a de 5% até que rápido, hein, velho? Não gastamos nem 4.000 Robux. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nível 180, fica com 63 bilhões de dano aqui. Vamos dar uma olhada? Caraca, a minha Mythical Shine ficou com 95B aqui, né? Olha que beleza, cara. Então, parece ser bem forte, viu, galera? Vamos dar uma comparada aqui com os personagens... Vamos ver, ó. 63 bilhões de dano no level 180. Vamos dar uma olhada no... 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 No Mythical aqui do Último Mundo. É mais forte que o Mythical do Último Mundo. Obviamente, não é mais forte do que o Shine, mas... É mais forte aqui do que o Mythical do Último Mundo, né? Vamos ver se tem algum secreto que dá pra comparar. Eu acho que os secretos dos primeiros mundos é bem comparável, né? Então, vamos equipar essa bichinha aqui. Essa bichinha linda, que é a Lisa, né? Não, na verdade, vamos começar de baixo aqui, né? Vamos começar pelo nosso querido King, né, mano? Vamos dar uma olhada como que tá os ataques deles aqui, né? Ele demora um pouquinho pra ultar aqui. Sete ataques aqui pelas contas, né? Quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver a ult? Vamos ver. Vamos ver se é alguma coisa absurda. Ah, cara. Cadê? Não apareceu nem o tapetinho debaixo do pé, mano. Ah, esperava mais desse carinha aqui, hein, velho? Com certeza esperava mais dele, velho. Mas beleza, cara. Vamos agora pro nosso querido Scanner. E vamos pegar esse aqui logo que tá com caveirinha, né? Olha a cara do bicho, mano. E vamos dar uma equipe aqui. E agora vamos pegar aqui o Gotter. O pecado da luxúria. E vamos colocar ele pra trabalhar aqui. Beleza, demora pra caramba pra ultar. É oito socos aqui. Nossa, ele demora mais do que o normal, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, cara, nada demais. O Scanner eu nem vi direito, né, cara? Que vacilo. Vamos colocar o Scanner aqui pra trabalhar. E vamos lá. É. Cinco socos aqui. Até agora foi mais rápido pra ultar. Olha lá, vamos ver. Ih, cara, que ult foi essa aí? Foi bem ruim, hein, mano? Tá maluco, cara? Esperava que fosse... Ia ser tão ruim assim, não. E agora vamos ver a Lisa, né? Que é uma personagem aqui. Provavelmente tem um potencial incrível. Nossa, a ult tá bem rápida, hein? A ult é bem rápida, cara. Será que é boa, velho? Caramba, mano. Parece ser muito interessante aqui, cara. Muito interessante. Olha a velocidade da ult aqui. Mano, mano, mano. Tem coisa boa aí, hein? Não sei não, galera. O que vocês acham, mano? Vocês acham que é um potencial? Upar ela, testar. Porque é muito rápido a ult. Olha isso. É rápido a ult e é rápido de conjurar a ult. Olha isso. Ela rapidamente volta a atacar o adversário, né, mano? Então parece ser um negócio bom aqui, viu? Eu não sei, né? A ult também, nesses casos, não chega a ser tão forte, né? Então, uma coisa que eu queria dar uma olhada aqui, que eu não vi, era se essa máquina de shine funciona com esses tipos de personagens aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Será que funciona? Tem alguma fruta específica? Ah, não tem. Não funciona nesse tipo. Funciona nesse aqui? Não funciona nessa? Vamos ver aqui. Vamos selecionar aqui. Ah, essa aqui não funciona. Não funciona. Ah, devia ter uma frutinha aí, né, velho? Pra transformar eles em shine. Eu achei um pouco desplincente isso aí, hein, cara? E agora vamos voltar e vamos colocar esses carinhas pra atacar tudo junto, mano? Pra ficar bonito agora. Pra ficar bonito, cheiroso. Então, beleza. Todos equipadinhos aqui, bonitinhos, cheirosinhos. E vamos ver o que eles fazem contra esse boss? Nada, né, velho? Nadinha de nada. E olha aí, cara. Vamos ver os ataques deles aqui. Olha só, cara. Parece bom. Parece bom demais isso aqui, cara. E, galera, assim, como eu não gastei Robux suficiente aqui, eu falei, mano, não fiquei satisfeito. Eu gastei muito pouco Robux aqui, velho. O que eu faço agora da minha vida? Ai, 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 viu? Opa, pera aí. Tem um meteorinho aqui em Flame City. Parece que pode dropar coisa boa, viu, galera? Pode dropar coisa boa, porque com certeza deve ser muito difícil de combater. Mano, um quê, velho? Como que eu derroto um quê, galera? Será que vai dar tempo? Ó, até que ficou melhor meu DPS agora, hein? Mano, um quê, velho? Meteoro. Será que dá tempo, mano? Não sei não, cara. Vamos lá, né? Vamos lá. Estão lutando aí com força. E vamos esperar, né? E, galera, vou pedir também para vocês comentarem aí embaixo falando que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal, mano. Eu posso trazer muitos vídeos de Anime Fighters. Me falem aí se vocês querem que eu volte Free to Play. Eu volto com todo prazer, cara. E vou começar a farmar nela de novo, né? É bem difícil jogar contra Free to Play, né? E vocês gostam de ver esse sofrimento. Então, por que não mostrar esse sofrimento pra vocês, né, cara? Estamos aqui nessa demora, né? Porque meu DPS tá muito fraco ainda. Isso é o melhor que eu tenho por enquanto. Eu tô usando um lendário Shine. Só pra vocês terem uma ideia da situação catastrófica que eu me encontro aqui nesse joguinho, né, velho? E vamos lá. Tá difícil, mas tá indo. Já tô me sentindo um pouco melhor com meu DPS aqui. Meu DPS tava horroroso, né, mano? Tem o meu DPC também aqui, ó. 125 bilhões. Eu dobrei o meu DPC de ontem pra hoje, hein? Na verdade, hoje eu dobrei o meu DPC. Porque hoje de manhã eu tava com 64B de DPC e agora eu tô com 125 de DPC, né, mano? Então o negócio tá ficando bom. Ah, legal, legal. Legal, cara. Sumiu. Sumiu o bagulho, mano. Ah, legal, mano. Que isso. Sumiu. Que bom, né, cara? Que sumiu. Que legal, né? Nossa, fiquei muito feliz. E ainda ganhei alguma coisa aqui, viu? Acho que eu ganhei essas Mythical Fruits aqui. Eu nem sei o que eu ganhei exatamente. Olha o tanto de fruta épica que eu tenho aqui, né? Eu posso transformar qualquer épica em Shine aqui na hora, né, velho? Então agora vamos pra finalizar aqui. Como eu não gastei os Robux que eu queria, né? Agora vamos girar uma nova passiva aqui. Será que tem uma passiva diferenciada aqui que vai vir pra gente, cara? Só pensando, cara. Será, mano? Então vamos colocar o nosso Saitama aqui pra girar, né? E vamos girar esse Robuxzinho aqui pra ver se vem uma passiva mythical. Eu queria muito saber o que é essa passiviete. Olha isso, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Foi quase. Foi por pouco, velho. Bom, na verdade o jogo tá me trollando mesmo. Eles fazem isso de propósito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, cara. Aí ficou ruim, hein? É, o mesmo que tava antes aqui, né? Vamos girar mais um pouquinho. Robux é pra isso, né? Hoje já foi 15 mil Robux aqui no Anime Fighters, hein? Vocês acham que é brincadeira jogar isso aqui? Esse jogo aqui é... É maluco, velho. Maluco. Você gasta Robux e você nem vê. Ainda bem que quem é youtuber ganha muito Robux de graça, né? De graça não. Com muito trabalho, né, galera? A gente ganha o nosso Robux. Tem gente que reclama aí não sei o quê, cara. Mas com muito trampo a gente consegue o nosso Robux aqui, cara. Olha isso, galera. Que sacanagem, cara. Que sacanagem. Vamos girar mais um pouquinho, óbvio, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Vamos ver até onde vai isso. Saucer 3. Isso aqui é bom, né, galera? Oh, isso aqui parece bom, mano. X mais líder. Oh, é 3%, hein? 20% pro time? De dano? Vamos ficar com essa, né, galera? Parece bom, mano. Parece bom. Muito bom. Perdeu o dano aqui? Perdeu. Mas ganha em outras coisas aqui. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo girando aqui os personagens de Nanatsu. Ainda a gente conseguiu gerar uma passiva de 3% aqui. Bem legal, né, mano? Se inscreve no canal e ativa o sininho se você tá gostando do conteúdo. E tem 3 vídeos por dia pra vocês aí. Então fiquem ligeiros, fiquem de olhos, mano. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.